Trap killer Lá vem pra minha casa, volta pra dela sem mei Chapa, tira foto, dança, falta um polydance Caso eu tenho foco, deixo ela usar minha baby Baby, hoje eu tô com bloco, amanhã juro que é day De trilha, só na hora, sem toque e ambas Colocote agora, quero algo meio suspense Calça jeans e um boot clássico da dance Cri na page, parece que eu tô no ódio Hey baby, não importa, acho que é sport Tamo aqui em cima, bitch, fazendo a score A bitch que é um pulo, mano, that's a good start A mina me ligou na noite, mas eu nem import Se pá que não consigo, para falar de my link Meu mano, nem sei que se passa por causa do link Eu sei que tenta ver, meu pai só tá longe de mim Contra a pequenas no estúdio, fazendo uma hit John T, assing, fagging these kings, man, that's spring Meu é big, meu mano, parece uma king Bitch, faz pica na hora que eu tô mano link Tô lá no meu bloco, se você tá falando É que aqui no JP, cê perdeu pro meu mano Tá de olho no meu cash, o outro no meu bar Com a memória de BM, mina me ligando Lava em cama, casa volta pra dela sem me Chapa, tira foto, dança, falta um polydance Caso eu tenho foco, deixo ela usar minha baby Baby, hoje eu tô com bloco, amanhã juro que é day De trilha sonora, sempre toque e ambas Color cut agora, quero álbum meio suspense Calça jeans e um boot clássico da bass Clima que é de parásis, que eu tô no olifaz Yeah Ela também jogando em cima de mim Pudindo break, quando exagerou no link Bala esse back, no pico isso acorda fim Fico relaxin' Formando começo ao fim Click, clack, é só virriana Fumando gas no quarto em Tijuana Depois da sexta ela sempre me mama No meu bolso tô carregando ebama Ela vem pra minha casa e volta pra dela sem me Chapa, tira foto, dança, falta um polydance Caso eu tenho foco, deixo ela usar minha baby Baby, hoje eu tô no bloco, amanhã com minha bands De trilha sonora, sempre toque e ambas Color cut agora, álbum meio suspense Jeans e um boot clássico da Vans Uma quente, parece que eu tô no OnlyFans Umdalas T recht, parece que eu tô no al ю T ver doin oi T